Uma bike não galera, tem várias bikes aí no local, tem vários objetos, provavelmente produtos de furto também, tem vários objetos, bike desmontada, provavelmente esse local aí, uma vez ou outra eles furtam uma bicicleta, provavelmente eles desmontam a bicicleta aí e revendem peça, entendeu? Mas a gente não consegue descobrir a procedência de uma bicicleta, se ela é roubada não. Positivo, companheiro, vou pedir o nosso viajante e a pílpa da entrada para vocês e a gente está conduzindo. Olha lá, essa está sem lanterna também, dois polícias sem lanterna aí na onça, aí ó, doutrina zero. Oh, eu estou até com vergonha de ver esse vídeo sem lanterna, mano, estou com vergonha por mim, feio, 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 errado, errado. Você é a vergonha da profissione? Não, vou pagar, mano, vou pagar 10 para vocês aqui, na moral, vou pagar 10 aqui, mano, vou pagar 10 aqui, na moral, vou deixar 10 aqui, mano. Positivo, a gente está com uma moto aqui possivelmente roubada aqui, que o pessoal acabou de abandonar aqui, a nossa viatura está um pouco longe, está precisando de um apoio aqui. A gente pede apoio nessa hora, rapaziada, é importante, por causa de duas coisas. Duas coisas, primeiro, a gente está num local de difícil acesso, extremamente escuro, local que é conhecido para ser usado como tráfico de droga e tudo mais, a região ali do bairro. E a viatura está sozinha, cara. Então a gente tem alguns problemas aqui que requerem a necessidade de apoio de uma viatura, entendeu? De uma outra viatura. Ficar em dois policiais aí não é muito seguro, tanto para a gente quanto para o patrimônio do estado, que está sozinho lá, entendeu? Já falei isso aqui algumas vezes para vocês, que já aconteceu de a gente sair, se afastar da viatura e voltar a terem esvaziado os dois pneus da viatura. Por aí vai. Obrigado, NarutoBA01. Valeu, mano. Obrigado pelo teu sub. Valeu para assinar o canal, irmão. Como vai. Bom, gente. Que exameiera para as outras viagens para usar os dois pneus. Feito ali. Mas não se deve ser uma pequena coisa onde você não pode ser. Encontrar a viatura de um pneu. Vem lá. Vem lá. Vai. Vou fazer aqui. É verdade. Pra agradecer o sub A casa ali é de quem, senhora? Aquela casa ali é de quem? Essa casa ali, o rapaz estava ali Ele não está morando aí Por que vocês estão falando que a moto não estava ali? Como que eu vou saber, minha casa é aqui, meu filho Tem duas motos ali Então por que a senhora falou que não estava? Que não tinha nada Como é que eu vou saber, meu filho? Eu moro aqui, ó Aqui fica escuro A mulher chegou pra mim e falou que não tinha nada ali Sem eu sequer perguntar pra ela Ela virou pra mim e falou A moto não está aí, entendeu? Aí eu chego pra ela e pergunto Ela, eu não sabia que a moto estava ali não Eu falei, então por que você veio falar pra mim que não estava? Da mesma forma que ela não sabia Que a moto estava ali Como é que ela veio falar que não tinha nada? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O cara ligou pra ela Ele é o seu marido? É Beleza Beleza Detalhe Esse cara Eu contei pra vocês uma vez uma ocorrência que eu atendi Maria da Penha Maria da Penha não Era Maria da Penha Que a mulher era a ex-mulher dele Ex-namorada Que a gente atendeu Esse cara estava extremamente alterado, mano E a gente teve que usar da força pra poder prender ele Teve que usar da força Teve que, mano, fazer muita coisa, velho Na moral, usar spray de pimenta E o cara estava completamente alterado E a minha câmera, na hora que a gente estava entrando no local A gente atendeu a vítima Na hora que eu ia entrar no local A câmera acabou a bateria Mas senão ia ser uma puta de uma ocorrência também aqui pro canal Eu ainda não tenho bateria reserva, mano A minha câmera só filma uma hora, uma hora e vinte só Às vezes eu perco muita coisa por causa disso Beleza, Ronaldo Paga dez Vou pagar dez pra vocês, mano Caralho Puta que pariu, mano Vou pagar dezinho Mas porra, eu tô de samba canção, mané Mó pai esse samba cançãozinho aqui, na moral Ah, mano Nem tem espaço aqui pra pagar dezinho Na moral, não tem espaço aqui Não, porra Não dá não Não dá não Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar, mano Não vai dar Não vai dar, mano Não tem espaço, cara Como é que eu vou pagar aqui se não tem espaço? Tá ligado? Arreguei o cu de vocês, mano Vai ser foder, velho Vai ser foder, na moral Tá uma bagunça da porra aqui Na moral, dezinho Dezinho, não Não, só dezinho Só dezinho pela onda Só dezinho ali Opa, meu fone Meu fone tá quase puxando aqui, ó Só dezinho Só pela onda ali Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Nove Nove Dez Tá bom, chat? Vou fazer igual aquele Tá aparecendo a careca aí? Aí é foda, hein, mano Vou fazer igual aquele Aquele Sargento lá, mano Ai, ô Não sei o que Porra Ah, foi a cueca ou a careca que apareceu? Ah, pô, aí é foda, hein, mano Aí é foda Aí vocês me quebram, mano Ah, é foda Ah, tá bom Que é bonita pra ser mostrada mesmo Que é bonita pra ser mostrada Tem problema não Vamos lá, continuar nossa análise aqui Inclusive eu desliguei É, Pitbull, isso aí Aquele tenente Pitbull, mano Ele é irado, ele é irado Tem que levar ela também, né Mas isso aqui ela tá sem link Com ação, tá sem nada Tá toda adaptada essa moto aí Poxa mãe, é sempre Aqui sai também Aqui é o mesmo negócio Aqui o definite do corredor O Alessio tava puto Falou, porra Levando os caras por direção perigosa A gente precisando de apoio aqui Vai tomar no cu Mas o moleque tinha dado fuga Da viatura lá Tinha acabado de dar fuga Da viatura dos moleque Ficou bom, 3.50 Positivo, Conco A gente achou aqui a moto Pega a placa dela aí Tenta fazer contato com o proprietário Eu dei uma olhada aqui no sinésimo Não tá com restrição não Mas tenta fazer um contato com o proprietário É Mike Tango Hotel 61-1-8 Mike Tango Hotel 61-1-8 O cara deve ter pego essa moto aí Furtado agora O dono provavelmente nem percebeu ainda E o pessoal do dia tá vindo? É Porra, o filho da puta Tá lá na entrada Nossa, vontade de mandar aquele rato Tomar no cu Você trancou a viatura? Eu fiquei puto com aquele cara, mano Na moral Eu tava puto com aquele cara, mano Na moral Grosso, grosso, grosso Deixa eu usar meu Vick Desgraçado, conivente, né, velho Cheguei aqui e não falei nada de moto com ninguém O maluco já veio igual um doido já Apagando de louco Era o rato que tava ali na rua Do lado dele ali Tava junto, tava ele Aí tinha um casal do lado Aí na hora que a gente subiu Ele veio igual um louco Correndo atrás É, falar com a gente, né E o outro passou vazado pra menina Assim, ó, correu E aí, isso aqui é roubado também Rato, obviamente É um termo utilizado Porque ali na região, galera É uma região de valão De esgoto Então existem muitos ratos ali, entendeu É um termo animal, entendeu Um termo animal Obviamente Positivo, positivo Ok Tenta ver se consegue o QTI do proprietário só, concursos Pra gente fazer um contato aqui Aí, rapaziada Agora a gente vai aguardar o apoio do GA Do GA chegar, né Dois polícia lá Hum Eu sabia Na hora que ele chegou ali Eu já sabia que ia brotar já Chegou o Pagando de doido já Aqui não é Pagando de lock não Aqui é Pagando de doido Chegou o Pagando de corno Ele deu sorte Que tá de noite Porque se tivesse de dia Desse pra caçar aqui Achava uma droga também Aqui Tem uns polícia que tem varinha mágica O cara vem assim A ponta Opa Tem Tem uns polícia que são bons de caçar mesmo Tem uns polícia que são bons Se tivesse lanterna dava Caralho Vocês tão me caixando, hein, mano Se tivesse lanterna dava pra eu achar, né Tão me caixando, hein, mano Vocês são foda, viu, mano Caralho Meu chat tá enquadrado já Aí eu desligo a câmera, velho Porque essa ocorrência, mano A gente ficou umas duas horas nesse lugar aí, tá ligado E a bateria não dá conta Aí eu desliguei a câmera Pra esperar os polícias chegarem A gente chegou ali Os polícias chegam no local lá Área de sombra Área de sombra o rádio nem sempre funciona corretamente Mas Zerato, tampa o rosto dos polícias depois aí pra nós Pra postar no YouTube, beleza? Porque... Pra colocar rosto dos polícias Só se eu pedir autorização antes e tal Então eu prefiro tampar Prefiro da puta, vazou, né Que tava aqui A gente chegou, começou a subir Ele já, não, hein, tem nada aí não Pode, tem nada não Tem nada não Tava aqui quando o senhor Devia estar aqui quando o senhor chegou Para o gato aí É É, já veio igual um doido Falando, não tem nada aí não Não, não adianta entrar lá não Não tem nada não Tem duas motos lá É, tem uma com placa e uma sem Copom, 3050 Aê, chegou a lanterna, porra Essa porra aí, pelo visto, tá todo mundo sem Chegou a lanterna, caralho Foi? A que tá aqui? Depois do agaparia que a gente prendeu semana passada Eu não vi a placa Eu só vi a placa dela Eu não olhei a... Ah tá, é, aqui tá assim A placa é uma moto bem velha Uma moto bem velha É, toda adaptada É, toda adaptada Tá cheio de... Bom, não sei se ela tá adaptada não Ela tá com um negócio tipo trilha Tem que pagar mais 10 Porque chegou a lanterna Se foder, mano Eles tão me cacheando já Quer ver como é que eu vou postar esse vídeo depois, mano Tá longo pra caralho O vídeo tem 30 e poucos minutos, mano Não sei se eu posto em um ou dois no canal Acho que eu vou dividir em dois, mano Falta de preparo da polícia tá sem lanterna Não, é foda, mano Eu tenho, mano Eu tenho lanterna Mas a minha quebrou o carregador, mano Eu tenho que comprar a nova Qual? Tá quebrado Isso aqui? Porque o comércio tá fechado Por causa do coronavírus Ô, Concas Eu não consegui comprar a nova Você tava tentando falar com a gente aí? Vou ligar pro filtro aqui Eles puxam lá Eles têm Detranet lá Vou ligar pro mais um lá no filtro lá Lá eles têm Detranet Aí eu pego lá Vou contextualizar vocês O que que tá acontecendo aqui agora, rapaziada A gente encontrou uma motocicleta Com placa e uma sem placa Entendeu? A moto sem placa Tem que puxar o chassi dela Pra averiguar Mentira que esse vídeo já foi antes do isolamento Prove Quero provas A moto sem placa A gente tem que fazer o quê? Tem que pegar e puxar através do chassi dela Pra descobrir qual é o emplacamento dela E se ela tem restrição de furto ou roubo Certo? Essa parte era a mais fácil do serviço Porque A parte mais difícil desse serviço Era o seguinte A moto que tá com placa Seja Titã Foi consultada A placa dela A placa dela foi consultada E não consultou furto ou furto ou roubo Em nome dela Então teoricamente Eu como policial Não tinha o que fazer Naquela situação Entendeu? A partir daqui Pra frente O que está sendo feito Necessariamente Não é nem o meu serviço A gente fez um serviço Além Pra vocês terem uma noção O meu serviço Como policial militar ali Se eu quisesse só me respaldar Seria o quê? Ter ido embora E confeccionado Uma ocorrência Constatando que nós encontramos A moto no local Que não havia furto e roubo Tudo mais Então não tinha o que ser feito Entendeu? Mas por uma questão De ir além E fazer um serviço Mais bem feito Entendeu? A gente vai além Aqui nesse momento E entra numa parte De investigação Mas uma questão De malícia de rua O que a gente fez? A gente pegou A gente consulta No Detranet Lá No nosso sistema Lá A gente consulta Lá no nosso filtro Que Às vezes Quando o cara Tem CNH A gente pega O nome do proprietário Do veículo Consulta Para ver se ele tem CNH Que a CNH Às vezes Tem registrado O número de telefone Da pessoa Certo? Só que o que foi feito Nesse caso? Foi consultado E a pessoa Não tinha Nem mesmo Telefone registrado Então a gente ficou Com as mãos atadas Não tinha muito o que fazer Aí o que a gente fez? Pegou o endereço Do proprietário da moto Deixamos uma viatura Aí no local E fomos lá No endereço Do proprietário Entendeu? Deixamos lá Aliás A gente pegou Foi assim mesmo A gente foi lá No endereço do proprietário Para tentar fazer Um contato com ele E perguntar Se a moto dele Tinha sido roubada Entendeu? E aí Já vou dando aqui Um spoiler Não né? Vocês já sabem O que aconteceu aí Eu vou dar um spoiler Na verdade não vai ser spoiler Porque eu não filmei Essa parte do vídeo Até porque Não seria conveniente Eu filmar A pessoa ali A gente foi até A casa da pessoa A moto tinha sido vendida Para o tio do cara Mas não tinha sido transferida Fizemos um contato Com o cara O cara tinha emprestado A moto para o filho dele O filho dele Estava em casa Vendo TV E aí o cara falou assim Meu filho acabou de me ligar Falando que deu falta Da moto Entendeu? O cara acabou de ligar O filho dele Tinha acabado de ligar Para ele Falar assim Ah achar a moto Meu filho tinha acabado De ligar Falando que estava Em casa assistindo TV O pai dele O padrasto dele Foi guardar O carro E deu falta Da moto Entendeu? E aí ele Não tinha nem feito A ocorrência Tinha acabado de descobrir E iria para a delegacia Fazer a ocorrência ainda Entendeu? Então ou seja A gente conseguiu Recuperar a moto Antes do dono descobrir Que ela tinha sido roubada Sacou? Então tipo assim Foi um servição Um serviço muito bom mesmo Sacou? O delegado até brincou lá O delegado era Um doutor lá Que a ritmoou pra caramba Ele virou e falou Essa polícia de Aracruz Tá boa mesmo Tá achando a moto roubada Antes do dono descobrir Mas essa moto Ah ele tem? Ah então espera aí Então foi um Puta de um serviço bom E é um serviço Que foi além do nosso Entendeu? Não é um spoiler Porque essa parte Eu não gravei Essa parte eu não gravei Para vocês infelizmente Eu ia gravar na delegacia Conversando com o dono Mas eu esqueci Ela tá com um negócio quebrado aqui O senhor falou? Esqueci Sinceramente Nem acho que seria Tão conveniente Assim não O negócio é mostrar O nosso serviço ali Não Pela parte Depois não tinha Precisa necessidade não Os caras cortaram Os fios dela Para tentar fazer Uma ligação direta Ligação direta Eles puxam os fios ali Aí tem uns fios Que eles cortam Ligam um no outro E faz a ligação direta Ele deve ter pego agora Ele deve ter pego De alguma rua E trago ela Empurrando mesmo Desgraçado Valeu Pacum Obrigado aí pela força Obrigado aí pelos elogios Vai galera Valeu mesmo Boa noite Soldado Alisson Do 5º Batalhão Queria Concerir para o filtro Por gentileza Consulta Detranet Veículo Essa parte aqui Eu vou pular Que é uma parte De telefone Da gente tentando Fazer a consulta Via telefone E acaba sendo Desnecessário Porque o nosso copom Consegue O nosso copom Estava sem acesso Ao sistema Aí eles conseguem Um acesso ao sistema Então eu vou pular Ah o Azarado pulou já Na real Nem preciso pular Ele pulou Boa 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 O Azarado cortou Bom filhinho Azarado Eu ia cortar a parte Do vídeo Ele cortou já Polícia de respeito Só faltou a lanterna De acordo De acordo Tá Acho que passa lá Tá Agora Entra outro problema O Espírito Santo Tá sem convênio Com o guincho Pelo menos estava Até uma semana Até alguns dias atrás Alguns dias atrás Voltou A funcionar O convênio de guincho Mas o convênio De guincho Do estado Só tá se limitando Na cidade de Vitória Lá Cariacica E o guincho Só atende Até 80 km de distância Entendeu Posso falar pra vocês O que que já aconteceu Não tendo guincho A gente não tem como Trabalhar Certo Já aconteceu Vou falar Na situação real Isso não é culpa minha Isso é culpa do estado Não criticando Necessariamente o estado Mas Eu acho Uma responsabilidade Uma vez a gente recuperou Sabe o Beco do Inferno Aquele vídeo Que eu postei aqui no canal Naquele vídeo Do Beco do Inferno Uma vez Nós encontramos Um Fusca Abandonado no local O Fusca tinha restrição De furto e roubo Não tinha convênio De guincho O que que eu Como policial Vou fazer Eu não tenho o que fazer Aí O que que a gente fazia A gente fazia Uma ocorrência Constatando Falando Durante patrulhamento Localizamos Um veículo Fusca Era um Fusca azul Inclusive Deu um porradão No meu parceiro Quando eu vi Fusca azul Na placa tal Verificado Junto ao Copom Foi constatado Que o veículo Tinha restrição De furto e roubo Ok Constatado Que o veículo Tinha restrição De furto e roubo Tendo em vista Que o estado Não convém De guincho Não tem como Fazer o transporte E o veículo Foi deixado No local Alguns dias depois O cara apareceu Lá no batalhão Que a polícia Ligou pra ele Informando que o carro Dele E o cara Era de outra cidade O cara Teve que vir Uns dias depois Chegou lá O carro dele Não tava mais lá O carro do cara Foi recuperado Mas não foi recuperado Entendeu É difícil Aí no caso de moto A gente ainda dá sorte No caso de moto A gente ainda tem sorte Do que A moto tem como Botar na courrier A polícia tem uma courrier Aí a gente faz o transporte Entendeu E aí nesse caso aqui Só falando pra vocês Sobre a outra moto A outra moto O Copom fez a busca No sistema E o Copom não achou Cadastro da moto Entendeu Aí apesar de a gente Não ter achado A restrição de furto e roubo Da moto Teoricamente não teria Nenhuma coisa pra fazer Nós entramos em contato Com o delegado E o delegado falou Que tendo em vista Que a moto Tava num local Possivelmente Que levava a crer Que ela era produto De furto e roubo Também era pra levar Ela pra averiguação Mas a moto Aquela moto ali Era moto baixada Foi dado O PC que tava lá Faz vistoria Até falou Não, essa moto Eu vou baixar ela Essa moto não pode rodar não Essa moto vai ser baixada Aí dá baixa no chassi dela E ela fica Impensibilitada de rodar Na real nem rodar tava Aquela moto ali Tava abandonadaça já A gente tem que levar Elas lá pra baixo Porque a courrier Não vai dar pra Colocá-las em cima Da courrier aqui Inclusive Spoiler pra vocês Em breve vai sair O vídeo da moto Clonada A gente achou A moto clonada Duas motoclonadas Vou subir nela Ah, foda-se Vou subir É pra largar Tá suave Não cai não Aí o povo já Começa a aglomerar É Assistir a polícia Trabalhar é melhor Que assistir Globo Aí o povo começa A aglomerar Pra assistir a polícia Trabalhar Que apê Quero pular Pra parte Logo final Da gente Botando as motos Na courrier Eu já sei O que acontece No vídeo Eu quero mostrar A parte do vídeo Pra vocês Tem uma parte Engraçada Agora no final Mano Tem uma parte Engraçada 3.650 Que apê Copô Vem a rua toda É Tá todo mundo famoso Agora Ah é Inclusive Tampa o rosto Azarado Tampa o rosto Aí não vão postar No canal Assim não Porque como é criança Menor de idade Como é criança Pode ser menor de idade Não é bom divulgar O rosto de menor de idade Em vídeo Assim Pode tampar ali O rosto da molecada Não Lei de abuso De autoridade Não é Porque lei de abuso De autoridade Não é Porque abuso De autoridade Seria se fosse Conduzido Meu Entendeu É só se fosse Conduzido Ali não Ali são pessoas Transeuntes Entendeu Apesar de que Mano A gente não consegue Controlar muito Isso Tá ligado Não consegue Controlar Toda criança Que passa Pra ficar tampando O rosto Complicado Eu acho que Não tem necessidade De tampar Porque não São nenhuma Pessoa envolvida Na ocorrência Mas as vezes Por via de precaução A gente tampa Né Mano Essa moto Por incrível que pareça Essa tranqueira Dessa moto É uma 400 e pouco Mano Uma moto É 400 e pouco A cilindrada Olha a correzinha Aí Braba Ela tá sem freio Toda fodida Agora é hora Toda arregaçada Quando eu falar Você dá um leve Vai Vai Eu esqueci o modelo Dessa moto Mano Mas ela era uma 450 400 cilindradas Alguma coisa assim Essa moto Esqueci o modelo Não Nessa B400 não Era outro modelo XWR Acho que era XWR Alguma coisa assim Acho que seria melhor Você segurar mais na frente Não Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Com os pneus furados Joga pra cá Não dá pra fechar não Não é Vai ficar aberta Encosta mesmo XLX400 Isso aí Isso aí XLX400 É isso aí mesmo O modelo dela Depois Depois foi Depois do sistema lá A gente puxou lá O PC O policial civil Achou ela no sistema Depois lá O registro dela E ela não tinha Restação de furto e roubo não Pode ir Olha lá Estela embaixo Devagarzinho Bota ela no reto ali Mano Eu falei duas horas Mas eu acho que a gente Ficou umas três horas Nesse serviço aí Demorou pra caralho Até botar isso aí tudo Até ir na casa do Paisana Até ir na casa não sei quem Foi o que? Foi umas três horas Fora o tempo Fazendo o correto também Ah, é o que tá na casa ali É da casa Bota ela no reto Vocês também Tudo que é falado Vocês já tem a mente poluída Spoiler de parte engraçada Aquele piquezinho Pra fingir que não aconteceu nada Tô vivo Sargento Tomei um susto Porra Sargento Tá querendo derrubar a Laércio O Laércio Deixou a porta aberta Mano Fui levantar Escorar na porta Beleza, John Tem umas cordas, velho Eu vou fazer a amarração dela aí Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou dividir esse vídeo em dois Eu vou cortar até a parte Que o sargento ali Que o pessoal chega pra dar apoio Aí eu boto a outra parte depois Tá ligado? Vai, vai, vai Aí eu fiz a minha super amarração, né Fiz minha super amarração aqui Acho que eu não gravei pra vocês, mano Eu parei Eu parei a gravação Mas aí eu não gravei pra vocês, né, mano A parte da minha super amarração ali Na base daquele nó De cadarço, tá ligado? Que eu não sei fazer aquela porra Daqueles laços lá Maluco que o pessoal faz Mas é isso aí, mano É isso aí Eu vou postar esse vídeo em dois do canal Porque a gente tá com 52 minutos de gravação Então pra quem tá assistindo hoje no YouTube aí Você vai tá assistindo a parte final agora Vai dar pra dividir em dois vídeos de vinte e poucos minutos Vai ficar bem melhor Não, não caiu tudo não, mano A moto chegou bem no DPJ Não caiu nada não Deu tudo certo, tá, rapaziada? Deu tudo certo E é isso aí, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Deu pra comentar algumas coisas aí Então, como a gente tava Agora, ali em Aracruz O guincho tá chegando Mas foi uma determinação recente Acho que não tem nem sete dias Que foi liberado O guincho tá chegando Então, assim, graças a Deus Eu falei pra vocês a realidade do guincho Mas depois de, acho que, dois anos sem guincho Agora tá chegando Vamos ver até quando, né? Mas espero que continue Porque isso facilita a gente A tirar algumas motos como essas de circulação Entendeu? E, mano É isso, velho Facilita o nosso trabalho, né? Graças a Deus E é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Vai sair mais Tem mais vídeos pra postar aqui no canal pra vocês Falei que eu vou voltar a postar alguns meus Eu tinha parado um pouco Vou voltar a postar E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Um abraço pra vocês aí Um falou, valeu E até o próximo vídeo, rapaziada Lembra de deixar o teu like Que é questão de doutrina, tá? Então não esquece não, mano Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta falando o que você achou Tamo junto Um abraço Valeu E até a próxima Uh, sentei a câmera agora